Você sabia que tem um cinema em plena praça cívica? Hoje a Carla vai te apresentar o Cine Cultura, que fica dentro do Centro Cultural Marieta Teles Machado, um prédio histórico em estilo ardeco, que também abriga bibliotecas e um museu. A sala de cinema funciona todos os dias, com três sessões diárias. A programação tem sempre filmes aclamados e você pode conferir nas redes sociais do Cine Cultura. Atualmente o espaço recebe apenas metade da capacidade, ou seja, 44 pessoas. Os ingressos custam R$10 a inteira e R$5 a meia entrada. O cinema só aceita pagamento em dinheiro e às segundas todo mundo paga meia.